Vamos com tudo. Um olhar diferente de Carlos Andreasa. É inacreditável que deputados e senadores da República estejam gritando por eleição direta a presidente. Só o podem fazer por ignorância ou má-fé, de qualquer maneira investindo no baguncismo e contra a Constituição Federal. Não importa a gravidade do que haja contra Michel Temer. Se ele cair, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assume a presidência e tem de convocar eleição indireta em até 30 dias. Portanto, caberá ao Parlamento escolher o próximo presidente da República, que pode ser qualquer brasileiro, maior de 35 anos e em pleno gozo de seus direitos políticos. Ponto final. O resto é chororô. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan.